MÚSICA Olha a bola do Nenê, pifou o Evanilson, invadiu, bateu, golaço! Gol do Fluminense! O arco e a flecha, Nenê e Evanilson! Que tapa de qualidade do menino! Cinco gols em nove jogos. Apenas 4-5. E se vem, o Fluminense vem, que feliz, o remate, golaço! Gol! Gol! Gol do Fluminense! Voltou, Nenê de cabeça, Evanilson ajeitou, Pacheco vai sobrar, Evanilson! Gol! Tentativa do toque, é boa bola, posição legal, Nenê fez o cruzamento na área, chegada! Gol! Evanilson! Na escapada do Nenê pelo lado direito! Posição legal, ele chegou pro cruzamento... Lá dentro, Marcos dentro da área, Marcos, sai o goleiro, Evanilson! Gol! Gol! Do Fluminense! Quase 42! Autorizado, camisa 9, Evanilson na bola, Evanilson! Gol! Levantou a área, Evanilson! Pensa à esquerda do Samuel! E aí, Evanilson, na entrada da grande área, puxa pro meio, trabalha, bate pro gol! Vamos ao gravador... Mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar! Evanilson, trabalhou pra trás, Gilberto recebeu, Evanilson levou pro fundo, tenta o cruzamento, a bola desceu! O Fluminense já retoma, Evanilson! Evanilson fez o passe pro Nenê, perdeu o equilíbrio, perdoa ação! Vamos ver o Fluminense, Iago, Evanilson dominou, Wellington Silva dentro da área, indo Wellington, pênalti! É pênalti para o Fluminense! Boa, Nenê no pico, cruzou e o toque de cabeça pra fora! Mais outro fã de passe! O Saez é baixo, não é rápido... Então, Gilberto, tocou boa boa pro Evanilson, defendeu o gatito! Vem o Nenê, de novo, pifou o Evanilson, marco e a flecha de novo, marco e a flecha... Recebeu, dispara, traz com ele ali a marcação do Marcelo Benevenuto. Evanilson mandou pro meio da área, vem o chute cruzado! O juiz não vai na do atacante! Saída do Caio Henrique! Evanilson domina, tenta a letra, joga a bola na frente... Musica e a bola na frente... Acredito jogar o Patrona revel posiciona! Se inscreva no canal 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 Vem pro artilheiro, bateu de primeiro e gol GOOOOOOOL Mas vem o Fluminense de novo, temos um belo jogo Recebeu o Calegari, bom lançamento Matou de peito, matou de peito, olha o golaço GOOOOOOOL Toca pro lado, não tenta com muita vontade, agora o lançamento, bom lançamento pro Evanilson Evanilson de cara a cara com o goleiro, artilheiro GOOOOOOOL E aqui do Tricolor vai tentar chutar, tentou o lançamento diretamente pro Evanilson, sozinho, cara a cara com o goleiro, batiu, atirou, é gol, GOOOOOOOL 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 Sanseva Nilson, de Fortaleza para o mundo, pera direita bateu, GOOOOOOOL 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 Olha a bola dominada, o Vanilson parte! GOOOOOOOL! 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 Segundo Feito. Se inscreva no canal. Goal do Fluminense! Evanilson faz o terceiro. A bola sobrou. Toque! Goal do Fluminense! Evanilson de campo! A bola na frente recebeu Evanilson! E é gol do Fluminense! Bate nas costas do Carlos. Partiu! Goal do Fluminense! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau